Se a expectativa é a mãe das decepções, o caso de Hans Atkimaev é especialmente frustrante. Porque a diferença entre o que a maioria de nós projetava para o futuro do cara em meados de 2020 e o que temos agora é tremenda. Primeiro, não é nenhum exagero dizer que o Lobo foi o lutador mais hypado da história do UFC. Acho que vocês lembram como era o clima depois daquelas três vitórias em três meses, em duas categorias de peso e sem ser tocado. Dana White disse que nunca viu nada igual, as histórias vindas de uma das maiores academias da Europa eram assustadoras, ele macetava todos os pesos pesados. Nasceu, então, no imaginário popular, o primeiro candidato a triplo campeão da história. Quase quatro anos depois, cá estamos. Hans Atkimaev é apenas o décimo colocado no ranking dos médios. Aí, quando finalmente teria a chance de provar para o mundo todo o seu potencial em cinco rounds contra o ex-campeão Robert Whitaker, Hans Atkimaev adoeceu. Na verdade, não sabemos ainda o que houve. A única informação é que o cara está internado no hospital nesse exato momento. Em vídeo publicado nas redes sociais do UFC, agora mesmo, o Dana o definiu como violentamente doente, o que soa muito preocupante. A primeira pista veio ontem à noite, quando o Whitaker publicou um vídeo no seu Instagram com a seguinte mensagem, abre aspas, Qualquer um, qualquer lugar, qualquer hora. Hoje descobrimos que o substituto será Ikran Aliskerov, campeão mundial de combate sambor, 15-1 no MMA, cuja única derrota foi para o próprio Hans Atkimaev no Brave em 2019. Aliskerov fez parte do camp do Islam Mahashev para o UFC 302 e lutaria no Fight Night desse sábado, então está na ponta dos cascos. Luta muito dura, onde o Whitaker tem toda a responsabilidade e o garotão chega fresco, na posição confortável de franco atirador. Mas sobre o Hans Atkimaev é o seguinte, se a doença não for grave, na verdade mesmo, dissipando todos os ruídos, a situação está longe de ser trágica, porque ele ainda tem 30 anos recém-completados, está invicto em 13 lutas, e bem ou mal, segue sendo uma das maiores estrelas da companhia. E outra, o casamento com o Whitaker, pelo menos na minha opinião, era o pior da categoria para ele. Primeiro que nunca vimos o Bobby sendo subjugado no chão, nem por um vice-campeão olímpico de wrestling estilo livre, nem por um campeão mundial de jiu-jitsu absoluto na faixa preta. Em pé o australiano é inegavelmente superior, e sabemos que Hansa tem problemas na gestão de energia, não consegue dosar muito bem o gás. Essa seria a sua primeira luta de cinco rounds, então pode ser que no final das contas o Checheno tenha se livrado de uma coça. O que estou tentando dizer é, Hansa ainda tem tempo, muito potencial, e pode, por que não, vir a ser campeão do mundo. Só tem que entender o quanto antes que toda aquela fantasia criada sobre ele não é mais possível. E se por algum momento subiu para a cabeça, ele acreditou no hype, é capaz do cara virar vítima da própria mente. Seria uma pena, porque nessa trajetória, que mais parece novela mexicana, também tem uma porrada de azares e infortúnios. Não sei se vocês lembram, mas quando brutalizou o pobre do Mirchart em segundos, Hansa foi catapultado para pegar o Leon Edwards, que era top 3 até 77 quilos. Só essa luta foi cancelada três vezes. Na primeira, o Edwards pegou Covid, na segunda, o Hansa, e na terceira, esse mesmo, teve sequelas pulmonares relacionadas ao vírus. Até sangue cuspiu. A frustração de perder a oportunidade de ficar tanto tempo parado foi tão grande que o cara chegou a anunciar a aposentadoria. Um ano depois, Hansa retomou de onde parou. Atropelou o Lee de Gliang, travou batalha épica com o Gilbert Durinho, provavelmente a luta do ano, e foi escalado para escalpelar o Nate Diaz. Escalpelar mesmo, aplicar a surra histórica, expulsar o bad boy quase 40 do UFC, e garantir o tarot shot. Só que aí descobrimos que Hansa não conseguia mais bater 77 quilos, e aquele cinturão estava inviabilizado para sempre. A vitória sobre o Kevin Holland foi boa, mas deixou esse sabor amargo na boca dos seus fãs. Na sequência, veio a rivalidade com Borrachinha, luta super empolgante, eles se odeiam, se provocaram por meses, mas na hora do desfecho, infecção no cotovelo do brasileiro. Kamaru Usman veio meio despreparado para sua primeira luta até 84 quilos no UFC, e quase o complicou. Hansa passou por decisão majoritária. Aí agora, na hora de bater o primeiro peso médio legítimo, e finalmente carimbar o tarot shot, isso acontece. Tem ainda toda aquela relação íntima com o ditador da Chechênia, que o usa como peça de propaganda, e isso dificulta, e muito, a obtenção de visto para lutar nos Estados Unidos. Então, somando tudo isso, a cabeça do cara não tem como estar boa no momento. Até porque a categoria já tem o Sean Strickland esperando o vencedor de Israel Adesanya versus Drikus Duplessis, e o vencedor de Whitaker versus Alis Kerov vai ficar bem na fita e vai precisar de meses de descanso. Hansa ficaria absolutamente avulso a ver navios. E agora, quem ele pega quatro anos depois de pintar como candidato ao triplo campeonato? Brando Allen, Marvin Vettori, o Borrachinha vindo de derrotas? São muitos passos atrás. Se for ansioso e tem cara de ser, vai ser difícil de gerir. A situação pode ficar ainda mais dolorosa quando comparamos a sua trajetória com a do Poiton. Um cara que é bem mais velho, chegou depois, Hansa já disse publicamente que o amassa fácil, e o brasileiro tá aí, sendo tudo o que a gente imaginava que o Hansa seria. Já foi duplo campeão com direito à defesa de título, e tem possibilidade real de tentar o triplo campeonato em 2025. Então o Hansa, sem a mínima dúvida, vai ter uma batalha mental pesada pela frente. Porque dependendo da gravidade da situação, nessa batida, lutando uma vez por ano, é papo do bom Nikon passar à frente dele. O Icran é o Lischerov mesmo, o cara que ele arrancou a alma em 2019. Se bate o Ita, que é na Arábia Saudita, chega antes. Se pensar assim, comparar com o Poiton, comparar onde tá hoje, com a expectativa gerada no passado, tá morto, vai deprimir. Mas tem como focar no outro ângulo que citei. Ainda dá tempo e as pessoas querem vê-lo em ação. Por que então não reajustar as expectativas e correr atrás do que ainda dá pra conquistar? A resposta dele, nos próximos capítulos, vai definir se esse ainda será um caso de sucesso ou simplesmente o maior flop da história do UFC. De verdade, sou fã do atleta. Torço pra que se recupere logo e não fique angustiado, desgostoso com a espera e jogue tudo pro ar, como fez Zabit Magometo Charipov. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam desse adoecimento violento e súbito do Hans Atkimaev e do cancelamento da luta contra o Robert Whittaker? Era uma das lutas mais aguardadas do mês de junho, por mim, talvez até a mais, né? Então, balde de água fria. Mas quero saber a sua opinião. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra fortalecer o sexto round com o algoritmo do YouTube. E não perde a resenha de ontem em que eu falei sobre Bom Nicol versus Rodolfo Vieira, uma luta que gerará muito drama pra ambos no Madison Square Garden em Nova York. Drama pesado, porque é tudo ou racha, principalmente pro brasileiro. Clica no link aqui do lado pra entender tudo. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E as notícias do dia a dia, né? A cobertura, tudo rapidinho, comentários mais rápidos, você acompanha no Instagram do sexto round. O link vou deixar no comentário fixado. Segue a gente lá no Instagram, que aí você tem o resto da cobertura do sexto round. Beleza? Abraços e até amanhã. o próximo vídeo. Apoio. 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 Obrigado.